Armazém de Minas Mix, tô aqui com arroz, você se endoidou de vez agora, né? Virei! Exatamente, que essa promoção de limpa-estoque é pra limpar de verdade, descontos de até 50% e até dia 19 de março tem que aproveitar, nas compras acima de R$ 1.500, frete grátis pra capital. São Paulo, capital, então vem pra loja, não perde tempo. Então olha, tem sempre novidade, olha que novidade chegou. Balcão, ilha, laqueado e muito estiloso, viu Adilson? Você pode ter um na tua casa aí, ó, com preço promocional, fale com os nossos vendedores. Pra dividir o ambiente ele fica lindo e super funcional. Vamos falar de sofá em couro. Sofá de couro, 3 e 2 lugares, confeccionado em madeira maciça, revestimento em couro legítimo com espuma de alta densidade, 2 e 3 lugares, à vista R$ 5.890 ou se você preferir, 12 vezes de R$ 589 nas cores, pinhão e off-white. Linda essa cor, tá maravilhosa, próxima oferta, Rosi. Mesa Laís, 1,17m, mais as 4 cadeiras, base em Jequitibá, com tampo em vidro sobreposto por 12 vezes de R$ 297,00. Olha a vantagem do frete grátis. Tá aí, ó, é pra limpar estoque frete grátis até dia 19 de março, atenção, conforto é com fofão. 2,10m por 12 vezes de R$ 199,00, você pode ter um retrato reclinável na sua casa. Dá tempo agora de mais uma oferta, rack extensível, vamos lá. Rack extensível, consulte os nossos vendedores, aproveitem. A partir de 12 vezes de R$ 149,00 disponível em encomenda. Endereço. Rua Francisco Marengo 237, no Tatuapé, do Ladinho, no Metrocarrão, aberta de domingo a domingo. Aproveite. Vem.